Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, mano Aqui no canal tem só conteúdo top bagarai, beleza? Enfim, eu peço pra quem não segue no Instagram, segue aí, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui basicamente E hoje a gente veio falar do Parque Tupã, mais especificamente da loja Tupã Store, mano É a nova loja do Parque Tupã, quase que eu falei loja, né? Eu ia falar tudo errado, mas enfim Enfim, só pra vocês terem um spoiler aqui, mano, é uma coisa mais legal que a outra E o spoiler maior de todos é que vocês podem comprar ingressos antecipados diretamente no site, mano Eu vou mostrar tudo pra vocês, então vem comigo, deixa teu like, me segue no Instagram e bora lá Enfim, galera, estamos aqui no site do Tupã Store, mano É o sitezinho novo do Parque Tupã que veio pra facilitar a vida de todo mundo que adora o parque, mano Enfim, vocês vão ler, é www.tupastore.com.br Lembrando que o link vai estar na descrição, tanto do site como do Instagram deles Então dá uma conferida lá que volta e meia tem umas coisas muito legais Na verdade, quase todo dia eles postam coisas muito legais, né? Então, confere aí pra vocês terem uma noção do que que está acontecendo, beleza? Enfim, a gente pode ver aqui já, ó Essa aqui, mano, é a camisa Parque Tupã Azul mais ganho ingresso Mano, é linda demais, velho Olha, eu quero ir, quando eu for no parque, eu quero ganhar uma camisa dessa, mano E nos brinquedos gravar pra vocês, nos brinquedos radical Mas olha, mano, uma camisa mais um ingresso R$49,90, gente Olha ali, nossa, é muito legal, gente Enfim, mostrar o sitezinho aqui agora, ó, pra vocês, ó Aqui você já tem uma noção, mano Tem o vestido, esse vestido é lindo, eu confesso, é lindo, mano Tem muitas coisas aqui, ó Destaque da semana Toda semana tem algum destaque Tem os shapes do Luiz Neto, mano Luiz Neto, que é um dos embaixadores aí, né? Mano, o cara manja demais no skate, velho Tem uns shapes muito da hora Tem umas camisas muito legais Eu vou mostrar agora Tem ingressos antecipados Aqui vocês podem comprar, mano Promoção, compra antecipada de ingressos R$25,00, mano, olha que legal, gente É muito mais fácil tu comprar antes, gente Tu evita a fila Nossa, tem uma série de coisas que tu evita Na incomodação Tu só chega lá com o bilhetinho comprado E seja feliz pra andar nos brinquedos, galera Sempre com máscara, né, mano? Lembrando, com máscara Mas olha só, mano, é muito mais prático Muito mais prático mesmo Aqui tá as formas de pagamento No cartão, boleto, bancário Olha só, é uma facilidade, gente Por isso que eu falei A tecnologia veio pra ajudar todo mundo E quem não se atualiza, mano Fica pra trás Graças a Deus O Parque Tupô se atualizou Pra facilitar a vida de todo mundo agora, mano Agora eu posso comprar online E só ir lá aproveitar Sem enfrentar fila nenhuma, velho Enfim, tem mais coisas aqui O shape, mano Esse shape aqui do Luiz É muito, muito foda Bagarai Bem assinado ainda, mano Luiz Neto Assim, ó O cara é zica, mano Tem uma coisa que eu amei É a jaqueta do Cobra Oh, Cobra Kai, mano Que linda demais Olha só Olha, tem até igual, mano Igual nas costas ali Cobra Kai Os caras ali mandando ver, mano Olha só Cobra Kai mesmo aqui, ó Na vreia Essa máscara, gente Eu vou dizer pra vocês Só que eu tô apaixonado, mano Desculpa, mozão Desculpa, mozão Mas eu estou apaixonado Por essa máscara do Sub-Zero, mano Olha que perfeição, mano Olha que coisa linda, mano Na moral Eu preciso dessa máscara, gente Eu vou vender meu rainbow Eu não sei o que eu faço Vou gravar mais 10 mil vídeos Mas eu preciso de uma máscara Eu não sabia que eu precisava até Olhar o Tupan Store, mano Então, deem uma conferida Eu tenho muita coisa legal Que vocês vão olhar e falar Meu Deus Eu também preciso disso Eu não sabia Até eu enxergar Galera Outra coisa muito, muito da hora Que tem Essa máscara de Halloween De LED, mano Assim, ó Tem muita coisa, galera Eu tô selecionando as que mais me chamaram a atenção Mano Essa máscara de Halloween de LED Eu também Eu não sabia que eu precisava Mas imagina eu estar gravando pra vocês aqui Um especial Mais De terror Alguma coisa assim E eu boto uma máscara dessa, mano Ia ser foda Bagarai, mano Enfim E mais uma vez Assim, atrapalhando Abrindo parênteses Galera Deixa o like nesse vídeo Mano Deixa muito like, mano Deixa muito, muito like mesmo Se o Pai Tupan Me levar pra lá Pra andar nos brinquedos legal Por favor Enfim Voltando pro vídeo E galera Tem muita, muita camisa também Outros tipos de máscara Olha só, mano As camisas que ele tem Cara Eu adorei essa aqui de caveira Tem mais máscaras também Eu botei aqui pra vocês verem, ó A máscara oficial do Parque Tupan Sei lá, mano Se por acaso tu perder tua máscara Não se desespera O Parque Tupan tem pra vender, mano Principalmente Online, mano Já vai trajado, mano Comprar camisa Comprar máscara Vai aproveitar Mano Vai gravar vídeo Vai virar youtuber Lá no Parque Tupan No Tupan não, né, Rafael No Parque Tupan, galera Mas enfim Essa máscara é zica É zica Essa máscara de caveira Nossa senhora, mano Outra coisa que eu não sabia Que eu precisava E eu preciso agora Mano É muito top mesmo Enfim, galera Esse aqui Foi o site Da Tupan Store, mano Vai tá o link na descrição O Instagram deles Assim, ó Eu não tenho mais o que falar, mano Eu quero comprar o ingresso antecipado E ir no Parque Tupan, gente Gravar pra vocês Nos brinquedos radicais Comprar os produtos Aquela máscara do Sub-Zero Essa camiseta Que ganha um passaporte ainda, mano Olha Eu vou cortar aqui, mano Senão eu vou ficar falando até amanhã Enfim, família Vocês gostaram, né, mano Eu sei que vocês gostaram Do sitezinho do Parque Tupan, galera Lembrando que eles estão botando Cada vez mais coisas no site Então Fica conferindo o site Porque, mano Cada vez mais é mais produto É mais coisa Eu já tô pirando assim Meu Deus do céu Eu quero, mano É uma coisa mais bonita Que a outra Mas uma coisa Que eu tenho que reafirmar Que ajudou muito São os ingressos online agora Vocês podem adquirir os ingressos Passaportes A camiseta A máscara, mano E ir pro Parque Tupan Trajado de Parque Tupan Olha que legal Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que eu vou trazer mais vídeos Do Parque Tupan aqui Então fiquem ligadinhos no canal Deixem muito like Comenta aí Se você já foi no Parque Tupan Se tem vontade de ir Imagina eu lá Inclusive eu gravei um vídeo no Parque Tupan, né E eu quero gravar muitos outros Fazendo desafios lá Andando nas montanhas Nas kamikazes Nos ziraziras Imagina que legal Vocês gostaram dessa ideia? Comenta aqui também Então era isso Mais uma vez Muito obrigado Pra quem chegou até aqui Deixa o teu like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui